No castelo ponho o cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço no velo de azul e mar À ribeira encosto a cabeça Albufada da cama do tejo com lençóis Bordados à pressa na camparaia De um beijo Lisboa, menina e moça Menina, da luz que os meus olhos veem Tão pura, teus seios são as colinas Farina, pregão que me traz à porta Ternura, cidade a ponto de bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da nossa vida